Olá galera, bem-vinda a mais um Brincando de Culinária e dessa vez, mesmo tendo sendo um especial de Natal, eu vim trazendo mais uma receita simples e prática daquele jeitinho que eu gosto, pra quem já me acompanha mais tempo sabe que eu não tenho muito aqueles dotes culinários mas eu gosto de me aventurar na cozinha e eu vim fazer uma receita que é um pavê de morango mas você pode usar somente o mousse de morango e também eu acho que é uma dica bem legal que você pode colocar o seu sabor o sabor que você está acostumado a usar, que a sua família prefere então eu acho bem bacana eu espero muito que vocês gostem dessa receita ela é bem simples e bem prática, gente e bora lá conferir, né? então galera, nós vamos precisar dos seguintes itens duas latas de creme de leite, da sua preferência, da sua marca, que você está acostumado a usar duas latas também de leite condensado eu estou usando o biscoito de maisena, da marca Piraquê, que eu gosto, né? porque eu acho ele mais fininho mas você pode usar a marca que você achar melhor pode usar até aquele também biscoito de champanhe, né? que muitas pessoas gostam de fazer o pavê com biscoito de champanhe eu confesso pra vocês que eu gosto mais dessa marca aqui, da Piraquê, porque eu acho ela bem fininha e um pouquinho de leite eu não vou dar a medida porque é bem pouquinho mesmo leite, só pra umedecer o biscoito então vocês colocam a quantidade que vocês acharem melhor pra umedecer o biscoito e um pacotinho, né? de suco em pó isso aí fica a gosto também, da marca que vocês estão acostumados a usar o sabor que vocês gostam, né? que vocês preferem e aqui no momento eu não tô com nenhuma frutinha, né? nenhum morango, como eu vou fazer de morango eu não tô com nenhum morango pra colocar nas camadas intercalar mas se você também tiver uma frutinha, é uma ótima dica e é bem bacana mas eu vou fazer sem os morangos mesmo, gente e vamos precisar do liquidificador e aqui atrás é o nosso recipiente que é uma travessa de vidro aqui tá até escuro, né, gente? porque o mármore preto atrapalha mas é um recipiente assim um quadrado um retângulo aí, né? de vidro mas vocês também podem colocar na travessa se vocês acharem melhor, tá? e agora é só você colocar todos esses ingredientes no liquidificador é bem fácil, né, gente? como sempre, né? eu adoro essas receitas práticas só misturar tudo as duas caixinhas de leite condizado e as duas caixinhas de creme de leite e agora eu vou colocar o suco é só você despejar agora fechar e vamos bater já bateu, ficou assim e agora vamos pra montagem aqui eu já deixei o leite agora você só vai pegar o seu biscoitinho só vai pegar o seu biscoito peraí, gente, que fazer as coisas com uma mão só é ruim, né? vocês sabem que eu sempre faço as coisas com uma mão só passa aqui, olha não precisa deixar muito tempo senão fica mole demais e faz uma caminha para o seu mousse aí você vai fazendo isso vai passando um pouquinho e vai arrumando aqui no seu refratário ó, já até ficou mole demais ó, já tá quebrando um pouco mas não tem importância dá pra usar assim mesmo faz até de pouquinho, pouquinho esse biscoito é bem fininho então ele tem que ser feito rápido mas se fosse um biscoito de champanhe ou uma outra marca que seja mais durinha você pode até deixando mais tempo mas não há necessidade, gente aí aqui, olha vou adiantar mais um pouquinho então, meninas agora que eu já fiz essa caminha né? agora você só vai colocar o seu mousse aqui dentro pra... peraí, gente deixa eu pegar com essa mão aqui que eu acho que é melhor pra poder olha, ele ficou nessa consistência aqui e você vai despejando você pode deixar ele até assim como só um mousse mesmo, né? de morango também é gostoso quer dizer, é uma receita que dá pra você fazer de dois modos e você vai espalhando então, galera já espalhei ficou assim olha, tampei todo o biscoito coloquei bastante, né? mousse de morango fiz uma camada bem farta deixa eu ver se dá pra vocês verem ó tá dando pra ver de legal, gente que foi uma camada bem farta de... de mousse vou colocar bastante gostinho agora vamos continuar com os biscoitos se você tiver a frutinha e o morango gente, vocês coloquem aqui a camada de morango como eu não tenho, né? é possível também fazer sem o morango eu vou fazer aqui mas fica aí a dica, tá, gente? eu tô colocando agora aqui os biscoitos naquele mesmo processo, tá? passa aqui primeiro, ó fazendo a mesma coisa, tá? passa aqui primeiro e vai arrumando passa aqui de novo, ó e vai arrumando gente, não tem erro é uma coisa bem simples daqui a pouco eu volto novamente, gente pra mostrar pra vocês mais uma camadinha então, gente ficou assim lembrando, galera que essa receita aqui é pra um refratário grandinho, tá? eu acho que é médio e... eu já consumi já... já passei, né? da metade do... do saco acho que eu vou precisar de mais um pacote mas vocês quiser fazer o maior, né? é só dobrar a receita o creme e você vai fazendo isso até chegar no... no... no final do creme, né? então, galera ficou assim só que eu vou ter que abrir um outro pacote, tá? então, se o seu refratário for médio igual o meu são dois pacotes, tá? se o seu refratário for menor um pacote dá mas... é porque eu tô acostumada a fazer só no meu refratário menor, né? o pequeno então, por isso que eu no início eu falei que era um pacote mas como eu resolvi fazer o maior vamos colocar ele no maior então, agora eu tô vendo que são dois pacotes vou abrir esse daqui e vou continuar a receita então, meninas agora vamos colocar a minha última camada né? do creme então, galera ficou assim terminei a minha última camada coloquei creme se você tiver aqueles moranguinhos ou a fruta da sua preferência não esqueça de colocar pra dar o acabamento eu vou ver se eu dou um pulinho na rua agora e vejo se encontra algum morango se tiver eu ainda mostro pra vocês depois dele pronto com morango e ficou assim gente ficou bem farto, né? de creme ficou assim e eu gastei um saco de biscoito e alguns biscoitos desse pacote que eu falei pra vocês que eu abri consegui enquanto esses dois moranguinhos essas duas caixas, né? de morango e vou lavar agora e vou decorar mesmo gelado dá pra fazer decorar então eu deixei esses três aqui pra decorar e vou colocar esses três assim e vou colocar esses outros aqui assim, gente vou colocar assim aí fica de seu critério você pode ir colocando do jeito que você quiser você pode deixar ele com picadinhos menores isso aqui é só uma sugestão de como que eu decorei ficou o resultado final vamos ver como ficou gente vamos ver como é que ficou esse resultado olha olha gente espero que vocês tenham gostado então é isso galera espero que vocês tenham gostado dessa receita é mais uma receita simples e prática daquele jeitinho que eu gosto se você gostou não deixe de dar um like que ajuda muito na divulgação do canal e pra quem tá chegando agora galera não deixe de se inscrever pra fazer parte da nossa família um grande beijo e até o próximo vídeo tchau gente